Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva aqui no canal, deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos, assim você recebe muitas informações do nosso Tricolor e ajuda também no crescimento do nosso canal. Lembrando que assim que chegarmos a 310 mil seguidores em nosso canal, vamos sortear mais uma camisa do nosso Tricolor, então participe. E nessa terça-feira o São Paulo comunicou que o atacante Rigoni não atua mais com a camisa do São Paulo, isso porque o atacante deve seguir também para o futebol americano, onde foi vendido. O São Paulo vai receber por essa negociação algo em torno de 4 milhões de dólares, algo em torno também de 22 milhões de reais, recuperando também o investimento que foi feito na compra do jogador, na sua vinda para a equipe do São Paulo. Rigoni, galera, também deixa aqui o nosso Tricolor com 70 partidas e marcou 13 gols. Seu maior momento também de artilheiro foi com o Hernan Crespo, na equipe do São Paulo, onde ele conseguiu marcar 11 gols e apenas 2 gols na geração com o Rogério Senna, como treinador da equipe do São Paulo. Então boa sorte para o Rigoni, que representou muito bem a camisa do São Paulo no começo, aqui no Brasil, mas caiu de rendimento, o São Paulo precisando se livrar de jogadores que não estavam tendo espaço na equipe do São Paulo e caros também como salários. E Rigoni também segue para o futebol americano. E nessa terça-feira, Rogério Senna recebeu mais boas notícias também no DM do São Paulo sobre reforços para a partida dessa quinta-feira contra a equipe do América pela Copa do Brasil. Vale lembrar que até esse momento já foram vendidos cerca de 40 mil ingressos no Morumbi, que estará lotado para essa partida do nosso Tricolor no jogo de ida também da Copa do Brasil. O Rogério Senna, galera, conta agora também com o Alisson e o Jandrei, que treinaram normalmente nessa terça-feira para atuar nessa próxima quinta-feira com a camisa do nosso Tricolor. Vale lembrar que no gol do São Paulo quem estava atuando era o Thiago Couto, mas não trouxe confiança para nós, torcedores. Igual isso, o Jandrei deve voltar nessa próxima quinta-feira. Igual isso, o Rogério conta também com o Miranda e o Léo, que já retornaram nessa segunda-feira. E agora, nessa terça-feira, retornaram o Alisson e o Jandrei para reforçar a equipe do nosso Tricolor. Então, são reforços caseiros que o Rogério Senna estava precisando e muito para atuar nessa quinta-feira e pela Copa do Brasil. E como todos já sabem, nos últimos dias surgiram várias informações que o São Paulo tem interesse na contratação do goleiro John da equipe do Santos. O nosso Tricolor, galera, a princípio teria feito uma proposta de 4 milhões de reais pela contratação do jogador, mas essa informação ainda não foi confirmada. Por outro lado, galera, surgiram informações que o Santos não tem interesse em negociar o jogador se o São Paulo também não pagasse essa multa do atleta. Hoje também surgiu informações que o Santos pede uma contra-proposta de 7 a 8 milhões de reais pela contratação do jogador. O São Paulo não deve pagar esses valores na negociação do atleta e essa informação ainda também não foi confirmada. O que há de confirmação nesse momento é que o goleiro John pediu a diretoria do Santos para ser liberado e atuar com a camisa do nosso Tricolor. Uma possível negociação, galera, que pode ajudar a equipe do São Paulo é que o Santos também deve ao atleta e com isso também pode facilitar essa venda do jogador para a equipe do São Paulo. Mas nesse momento não tem qualquer informação se esses valores da venda do jogador é de 7 a 8 milhões de reais ou se o São Paulo já deu 4 milhões de reais, galera, como uma possível proposta, onde o Santos achou muito baixa a proposta do nosso Tricolor. Então vamos aguardar. O São Paulo também tenta a contratação do jogador. Lembrando que o goleiro John também não poderia atuar na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana, já que ele jogou com a equipe do Santos nessas outras fases e com isso, galera, não poderia atuar com a camisa do nosso Tricolor. Então é mais um reforço para o Brasileirão e também, galera, para a próxima temporada de 2023. E finalmente, galera, aos 45 minutos do segundo tempo, o São Paulo anunciou a contratação de Juliano Galopo como seu novo reforço para a Copa do Brasil e o restante da temporada e da equipe do nosso Tricolor. Nessa terça-feira, a equipe do São Paulo anunciou a contratação do atleta que deve atuar no meio-campo da equipe do São Paulo. Juliano Galopo, ela já apareceu também no BID da CBF, está liberado para atuar nessa quinta-feira pela Copa do Brasil com a equipe do nosso Tricolor. Nosso Tricolor, desculpa. E com isso, galera, ele pode já ser titulado a camisa do São Paulo ou entrar também, galera, durante o jogo, que é um caso normal para jogadores que acabam de chegar na equipe do nosso Tricolor ou de qualquer outra equipe do Senado Nacional e Internacional. Galopo também, galera, é considerado um jovem promissor no futebol argentino. Em 2022, ele conseguiu marcar também, galera, 8 gols em 27 partidas. No ano passado, em 2021, foram 13 gols em 48 jogos. Então, o Atlético só vem melhorando, galera, aos 23 anos de idade. É um reforço promissor que chega na equipe do São Paulo. As negociações, galera, ainda não foram confirmados valores, mas gira até, na galera, 6 milhões de dólares, algo em torno de 32 milhões de reais. O São Paulo conta com investidores que vêm ajudando a equipe do nosso Tricolor com essa contratação, mas nesse momento ainda não sabemos de valores reais dessa negociação e quem esses possíveis investidores que vão ajudar a equipe do São Paulo. O que é certo, galera, é que Galopo também já estará à disposição de Rogério Senna nessa partida dessa próxima quinta-feira e vai estrear no Morumbi também lotado. Tenho certeza que vai ter mais de 50 mil torcedores no estádio, apoiando o jogador e a equipe do nosso Tricolor. E vale lembrar, galera, também que Galopo assinou com a equipe do São Paulo por 5 anos. Então, um jovem promissor que chega, galera, com esperança para a equipe do nosso Tricolor. Lembrando que Galopo pode atuar em todas as funções do meio campo, é um ótimo cobrador de faltas. Inclusive, o São Paulo soltou um vídeo hoje a ele cobrando faltas na equipe do nosso Tricolor nos treinamentos. Então, um atleta promissor para a equipe do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente aí sobre esses assuntos, se inscreva no canal, sempre com notícia do nosso Tricolor. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!